Oi pessoal, vocês devem estar rindo né? Um moço bonito desse aqui, eu pus uma blusa que aparece pra caramba aqui nesse vídeo E um esqueleto entre a gente, que será que o O5 Programa Sintonia vai trazer pra gente nessa quinta-feira? Como vocês já perceberam, em 300 entrevistas eu trouxe assuntos variadíssimos e sempre para o bem Sempre algo a acrescentar, posso fazer bem não pra todos, mas se fizer pra apenas uma pessoa, eu já vou estar muito feliz E hoje, realmente eu não sei dizer nada sobre o que nós vamos tratar, porque eu não entendo desse assunto Nós vamos falar sobre naturologia e o que é o alinhamento, a importância do alinhamento da pessoa para o bem viver Pra isso, eu trouxe uma aula bastante antiga, já que ele veio pronto, que é o Guilherme Guilherme, fala um oi para os internautas Olá, como vai? O Guilherme, ele é muito jovem, mas já tem uma sabedoria assim que me encantou Desde a primeira vez que eu encontrei, ele foi indicado pela minha queridíssima amiga Marlene, doutora Marlene Siqueira Ela não pôde vir na consulta e me enviou no lugar dela que eu estava precisando, com uma dor aí O cara não cuidou de mim? E aí, gerou essa entrevista que vai ser muito rica, porque dizem que a maior parte das pessoas no mundo sente dor em algum lugar Nem que seja de alma E ele vai contar como é que a gente pode sanar isso Deixa eu falar quem que é o Guilherme, né? Guilherme César Frugoli É César ou César? César Frugoli Ah, que lindo! Ok, ele é naturólogo, formado pela INB Morumbi e estudou anatomia, fisiologia do movimento e dissecação de cadáver No Instituto de Ciências Biológicas da USP Aluno do mestre Wilson Moreira Lima, que eu conheci e que já veio aqui ao programa Dessa vez ele está nos olhando lá do céu, que já deixou este plano E o Wilson foi o criador da técnica de alinhamento corporal E este rapaz aqui é um pupilo dele que vai dar continuidade a esse trabalho maravilhoso E, claro, tendo um bom mestre, o Guilherme foi o desenvolvedor do método ART A-M-T Vou tentar falar em inglês, gente Anatomical Restructuring Technique Que seria uma técnica de reestruturação anatômica que ele vai nos explicar Mas antes, eu vou pedir para o Guilherme me falar o que seria a naturologia da maneira mais leiga A naturologia é uma graduação na área da saúde que enfatiza o estudo das práticas complementares e interdisciplinares Então ela vai ter uma visão multidisciplinar do processo saúde e doença do paciente E vai tentar abordar esse mecanismo com práticas integrativas O que seriam isso? A aromaterapia, fitoterapia, trabalhar com base na medicina tradicional chinesa, com a medicina indiana Depende muito da vertente do naturólogo, ele vai ter certo tipo de abordagem para com aquele paciente Então você, primeiramente, se tornou um naturólogo E depois você diversificou para aquilo que nós vamos falar agora, é isso? Exatamente Então, só que ele falar de medicina chinesa, aromaterapia, cromoterapia, já me interessei Porque eu sou uma adepta, um contexto de ferramentas alternativas de cura Raramente, vamos dizer nunca, eu tomo alopatia Estou criticando, só estou falando que é a minha escolha Medicina chinesa, milenária, é um espetáculo, né? Então, vamos ver como é que isso funciona Muito bom Qual seria, então, a importância do alinhamento estrutural do qual você trata Para a nossa saúde integral do corpo? O interessante é que o organismo, isso traz um pouco de volta a naturologia A questão de você enxergar o todo Nós enxergamos o corpo humano como um sistema multitransdisciplinar Pode falar mais alto do nosso interno de vida Então, a relevância da estrutura, do alinhamento da estrutura do corpo para a saúde É que aqui, como eu mostro o exemplo do esqueleto Nós somos compostos de ossos, músculos, vasos sanguíneos, nervos Pele Pele, e tudo isso se comporta como um sistema único Então, para você compreender o funcionamento do corpo Não basta você ter um olhar segmentado Ah, eu vou olhar o estômago e ele funciona dessa maneira E ele está separado do intestino, que está separado, por exemplo, do pulmão Tudo trabalha em harmonia dentro do organismo E assim como a estrutura óssea e a estrutura muscular Como eles são o suporte, o arcabouço de sustentação dos órgãos, dos vasos, do corpo, da própria alma Então, o desregulamento dessa estrutura vai impactar no funcionamento de outras estruturas do corpo também Faz bastante sentido, né, Guilherme? Então, anatomicamente, isso é possível de compreender Por exemplo, você tem uma alteração na posição da sua pélvica, da sua bacia Que vai gerar a alteração na sua coluna vertebral E, consequentemente, vai alterar a posição dos seus órgãos Vai alterar a posição dos nervos que levam a informação aos órgãos Vai alterar a posição de vasos sanguíneos Pode alterar a oxigenação vascular E tudo isso altera, consequentemente, o metabolismo É uma cadeia, mais ou menos, é uma cadeia Vem e vai, né, porque órgãos deficientes também podem gerar alterações estruturais Não, a pessoa tá com dor, ela começa a ficar torta, não é? Ela começa a ficar torta, exatamente É cíclico, né, porque assim, quando parte de um ponto vai pro outro, vai comprometendo uma série de coisas Sim, eu tenho um exemplo muito legal que eu posso te dar Então, onde? É, por exemplo, aquela pessoa que começa a ficar com a idade muito arqueada Tem dificuldade de respiração, porque ela já não tem mais dilatação do pulmão Porque a própria estrutura dela não permite E quantas consequências fisiológicas essa questão anatômica não vai acarretar É, só que agora você falou uma coisa, você falou assim, a pessoa idosa que tá assim E o que você me diz dessa adolescência, dessa infância que tá só com o celular ficando assim, ó Tão fechando, não estão? Tão fechando E não estão criando assim uma coisa assim Isso também não vai comprometer no futuro? Isso é extremamente preocupante, na verdade É Primeiro pela questão postural, né, as pessoas elas estão perdendo a boa postura que elas deveriam ter Segundo que isso vai acarretar em muito sofrimento no futuro, né Falando de coisas mais práticas na questão estrutural Não só a sua postura vai ter um condicionamento indesejável Como também a funcionalidade, né, mecânica da estrutura músculo-esquelética vai ter, vai gerar patologias, né Você falou que é uma cadeia, então por exemplo, se eu tenho alguma coisa aqui em cima pode estar comprometendo o meu dedinho Isso com certeza Não é que eu tenho, eu tô citando Se você tem uma alteração no seu pescoço, na posição das suas vértebras cervicais Vai refletir, por exemplo, na sua mordida Vai refletir consequentemente na posição do seu quadril pela questão da compensação E aí, por que pode dar um exemplo? Um exemplo no seu dedinho Pode dar um problema no seu dedinho Pela dinâmica de distribuição de carga Porque a bacia, a pélvula, ela tem que compensar a alteração ocorrida na cervical E essas compensações mecânicas, elas geram eixos no corpo indesejados Que é o sistema que o corpo encontra para manter o equilíbrio e o funcionamento do organismo O corpo é sábio O corpo é sábio Ele vai compensando, mas ao compensar ele está desequilibrando alguma outra coisa, não tá? É o preço que ele tem que pagar, não é? É uma boa frase É o preço que ele tem que pagar É interessante, tá? Opa! E como é que você acabou assim nessa área? Porque eu não conheci nenhum outro que faça isso que você está fazendo Você caiu nisso aí? Eu sempre quis estudar na área da saúde e trabalhar com práticas complementares Então, aos 15 anos de idade... Você se formou essa faculdade de naturologia? A princípio eu queria estudar medicina E num cursinho eu descobri a naturologia E se interessou? Eu me interessei porque desde cedo eu estudei medicina... Desculpa, eu estudei física quântica Eu adorava fitoterapia Eu estudava alimentação Então eu tinha como ideia De que eu queria trabalhar com uma medicina mais integrativa Fora dessa medicina mais conservadora Que eu respeito muito também Porque eu acho que para muitas coisas era extremamente necessária E aí eu fui estudar naturologia E para saber se eu realmente gostava dessa área Eu fui fazer estágios Então logo no começo eu não tinha muito para onde ir Existia uma senhora que fazia uma massagem no bairro E ela era conhecida da minha mãe E ela havia aprendido essa técnica japonesa com os antepassados dela Eu falei, legal, eu vou estudar uma técnica diferente E aí eu comecei a estudar essas técnicas manuais com ela E chegou uma hora que eu precisava botar isso em prática Para ver se eu gostava, se fazia sentido para mim, se eu levava jeito Então logo no começo, eu acho que eu estava no segundo ou terceiro semestre da universidade Eu entrei para um grupo de atendimento comunitário Era uma ONG lá na casa do Zezinho Tinha um professor nosso de fitoterapia, um alemão Que chamava André Rinsberg E ele coordenava o grupo de atendimento dos alunos mais velhos Para serviço das pessoas que criam a ONG para ser atendidas E ele me abriu essa possibilidade para aplicar as técnicas manuais Que eu estudava na faculdade, eu estudava fora, nos pacientes E aí calhou que as pessoas melhoravam E gostaram do meu atendimento E isso fez com que eu falei, bom, parece que eu levo jeito Eu de cara já falei que ele veio pronto, não foi? Eu sou bruxa, e aí? E daí que eu comecei a estudar diversas técnicas manuais Para perfeiçoar o meu trabalho Então eu estudei o zero balancing Que é uma técnica de fora também bem diferenciada Que trabalha com pontos de acupressão da estrutura óssea É interessante, é como uma espécie de acupuntura Só que na estrutura óssea Para trabalhar a energia desse sistema esquelético Entendi E durante esse estudo foi que eu conheci o mestre Wilson No próprio consultório dele Que caiu de paraquedas também O universo trouxe para você Que caiu de paraquedas E uma coisa interessante Que quando eu conheci o Wilson Eu estava no consultório dele Eu tive uma sensação de que eu deveria estar ali Que eu precisava estar ali E foi uma sensação que eu tive Aquela única vez na minha vida Não tinha tido antes Nunca tido, nem depois E ele deixou para você um legado, né? Depois de muita insistência, sim Ah, tá E ele deixou esse legado para mim E você gostou daquela técnica que você hoje atua nessa área? Eu fiquei encantado com o alinhamento corporal do Wilson Porque era uma técnica que eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida O que que diferencia das demais? A visão que ele tem do trabalho A visão sobre o sistema músculo esquelético do corpo Que ele desenvolveu ao longo dos anos de estudo dele E o processo de manipulação difere muito Da osteopatia e da quiropraxia Então tem a massoterapia, né? A massoterapia que visa o trabalho com os tecidos musculares E na massoterapia você vai ter vertentes de liberação miofacial E é uma terceira coisa, então? É uma terceira coisa Não é a técnica mais convencional da quiropraxia Que envolve os trancos É, a quiropraxia também, né? Os trancos, a osteopatia, ela segue uma vertente parecida E o Wilson desenvolveu um método de manipulação Totalmente diferente de tudo E o que que você, além do Wilson Teve de formação extra-terrestre Para poder criar o que eu estou vendo aqui Que é arte Que é uma técnica de reestruturação anatômica O que que levou você a fazer isso? Duas coisas Primeiro que o Wilson desenvolveu um conhecimento Que precisa ser levado para frente E sempre foi o sonho dele trazer esse conhecimento para o mundo Por ele, infelizmente, não teve a possibilidade E então isso acabou sendo o meu legado Levar o conhecimento que ele desenvolveu ao redor do globo Porque é uma prática muito funcional Extremamente eficiente De um custo baixíssimo de execução Então você consegue levar saúde, acesso à saúde Até em regiões onde não existe uma economia favorável Entendi, porque é a própria mão do terapeuta Então se você forma um terapeuta que tenha capacidade Ele pode ir, por exemplo, para a África ou para países pobres E atuar E atuar Um requer, um pedaleagem Então é uma técnica eficiente e muito barata de se executar Depois que você tem um profissional formado Então eu misturei essa necessidade Com os princípios que eu trouxe da naturologia Apesar de eu ter um trabalho muito específico Manual com o corpo Enquanto a naturologia abrange Uma combinação de técnicas integrativas A visão multidisciplinar O cuidado como um todo com o paciente Eu trouxe isso para mim Então eu compreendo que para você tratar o paciente Não é suficiente o cuidado anatômico O cuidado músculo, esquelético Está torto, vamos consertar Você vai fazer isso Mas o que gerou a pessoa em tratar Quais são as questões psicossomáticas Que interagem com essa questão Como é que você vai abordar a questão Do tratamento globalizado da pessoa Entendi Então é uma prática que eu vou desenvolvendo dia após dia Nos meus estudos, nas práticas, na experiência que eu tenho com os pacientes O que eu posso entender então Que você chega um paciente E você não tem só olhar para aquele corpo físico Você está enxergando o corpo mental O corpo emocional e o corpo anímico Sim E no futuro Eu pretendo criar um protocolo de tratamento Muito mais completo É interessante E é claro Não cabe só a mim como profissional fazer Porque não dá nem tempo Mas o sistema Ate Além de fazer a correção músculo-esquelética Ele engloba A capacidade de tratar o paciente como um todo Então você precisa correr para preparar mais gente Para te ajudar a fazer isso Não é mesmo? Eu estou nesse processo Porque sozinho você não vai dar conta Não dá Quando cria-se algo novo Você precisa ter adeptos É que nem o meu método de piano Eu dou de uma maneira assim surreal Diferente Eu preciso ter mais pessoas que possam passar isso para frente Porque eu não vou durar para sempre Agora você tem uma vida O cara Deus quer Você já fez 30 anos, Guilherme? Já 30 anos eu já fiz 30 você já fez 31 É isso? Também já fiz É um, né? Mas, olha Fala se não é assim Trazeroso Gratificante Você está ao lado de um jovem Com 31 anos Já com tantos Tantos propósitos Tantos sonhos Que vão É para ele que ele está fazendo isso Ou é para quem está Podendo desfrutar ao redor Não é mesmo? É, então já é até a pergunta do final do programa Que se é a missão Qual que é a missão? Não é? É a missão Muito bom Como a naturologia Você falou Eu contribuí para o seu trabalho, né? E quais são as patologias Que podem ser indicadas para essa arte? Gente ART Reestruturação Anotômica Vamos lá No quesito estrutural Funcional biomecânico Praticamente todas as patologias Por que? A maioria das patologias Elas Advem De uma perda de espaço Articular Tá? Você diz assim Dói aqui Porque perdeu espaço? Geralmente Por que isso ocorre? O nosso corpo O nosso esqueleto Ele não é fixo Ele não é Ele é bem móvel E ele pode se entotar Levando ao corpo inteiro A uma redistribuição Esquelética Muscular Tá? Então o que ocorre? É muito comum Por traumas Acidentes Má postura Às vezes um simples colégão Que você bate E acha que não foi nada Pode alterar a posição da sua estrutura E geralmente quando isso ocorre A estrutura sai do lugar Ela tende a gerar compressão Porque ela já não está mais no encaixe harmônico dela E fora do encaixe harmônico Ela tem que buscar um eixo Para que ela mantenha se funcionando Porém não é adequado para ela E nessa busca O corpo ele tende a perder espaço articular E a perda de espaço articular Gera Perda de limitação do movimento Porque ele vai ficar Mais rígido Mais compacto E gera também Contração Compressão Ou estiramento Das cadeias musculares O que vai desregular O equilíbrio estrutural do corpo Então a técnica Ela serve para praticamente Todas as patologias estruturais Porque ela simplesmente Significa voltar o corpo De origem Adequável Ao que deveria ser naturalmente Ou mais próximo disso Entendi Então você estuda Você faz uma análise Do corpo da pessoa E compreende na anatomia dela Através da avaliação biomecânica Dos movimentos Que o corpo está realizando Sem chapa nenhuma Pelo que eu vejo Já fiz uma consulta com ele Não tira a chapa Ele só olha você Não precisa de chapa Não precisa de nada Porque não pode E você vai interpretar O que o corpo Está te mostrando E vai entender Por que que a pessoa Surgiu com aquela dor Então às vezes a pessoa Tem uma dor no ombro Por exemplo Que surgiu no quadril dela Mas como assim Ela teve uma alteração Na posição da pelve E isso gera alteração Na posição das vértebras Da coluna Tanto lombares Quanto torácicas Quanto cervicales E vai refletir lá em cima E vai refletir na posição da escápula E isso no quesito ósseo Aí você tem as cadeias musculares Que você vai partir do princípio Que os músculos começam Em um lugar E terminam em outro Então você tem um eixo Por exemplo O X O músculo começa na cabeça E termina no quadril Se você tem alteração Da posição do quadril E da posição da cabeça O eixo que o músculo percorre Vai ser alterado Ah, é verdade E aí Quando ele for tracionar Ele já não vai ter mais O eixo natural da tração Ele vai ter Provavelmente um erro Na execução E aí vem aquela tal Da dor muscular Aí vem a questão das dores Porque o músculo Tá muito comprimido Ou ele não consegue Fazer a tração Porque ele tá torcido E isso vai gerar Patologias mecânicas Patologias estruturais Podem gerar Pursite, tendinite Até perda de movimento Não pode Perda dos movimentos Ah, dos dedos É muito comum As pessoas sofrem De era de disco Por causa disso Mostra pra mim Onde que é a era de disco Então por exemplo Aqui nesse esqueleto Se vocês conseguem Dá pra ver? Não, vou ter que trazer Um pouco mais pra vocês Não, pode trazer Deixa eu trazer um pouco Mais pra vocês Pra as pessoas Então aqui nesse esqueletinho Ah Eu vou mostrar primeiro De corte Só que você senta Porque assim a gente Pode te ver Vai lá Tá bom Eu sentei aqui Isso Então aqui seria A coluna vertebral Aqui seria a pele Que é composta Pelos ossos do quadril E o saco E nesse meio Onde passa o canal Do lado Você tem os nervos Aham Você tem o nervo principal Que vai ele Camificar nos nervos colaterais E aí Entre as vértebras Você tem os discos Intervertebrais Ele é mais molinho Ou não Ele é mais molinho É Ele é um tecido de cartilagem Ele não é osso É uma cartilagem Não é osso É Ele vai servir Como um amortecimento Das vértebras Tá Só que o que ocorre Quando a pessoa Ela perde espaço Articular Ela vai ter uma compressão Maior Entre os discos Eu costumo dar o exemplo Que é como se fosse Imagine um pão de hambúrguer Onde você tem os pães Pão de hambúrguer Que seriam as vértebras E o recheio Que seria o disco Sim Se você aperta muito o pão O recheio sai Sim Então é assim que ocorre Uma área de disco Né E aonde ela ocorre Em qualquer um Pode ser qualquer uma Ela pode ocorrer Em qualquer um Dos discos Intervertebrais Ah tá Porém é mais comum Ocorrer na parte da base Da coluna lombar E na parte da coluna cervical Qual que é a L3 e L4 aqui? Ó L5, L4, L3 e L2 Então L3, L4 e L2 Acontece a energia de disco Acontece muito Entre L2 e L5 E tem como consertar isso Através dessa arte aqui? Você corrige através Da descompressão intervertebral Que é realizada Como realinhamento da estrutura Você teve resultados Já com seus pacientes? Muitos resultados Eu tenho N casos De educações cirúrgicas Por ano de disco Quando a pessoa Ela tem relatos de dores Limitações de movimentos Que quando você Descomprime a estrutura A pessoa melhora Existem casos como esse Que você resolve Em uma sessão E casos que levam Um pouco mais de tempo Sim Mas a pessoa Mesmo aquela pessoa Que precisa de um tratamento maior Ela sente a melhora gradual E ela vai entendendo Que na maioria das vezes Não existe necessidade Do processo cirúrgico Justamente Pelo alívio Dos sintomas Claro Agora Por exemplo Depende muito do paciente Né Guilherme? Porque se você Recomenda Olha Você teve isso Por causa de tal posição Teria que ter uma nova posição Para viver a vida E a pessoa não faz Ela vai reincidir Naquela dor Não vai? Se a dor dela Foi ocasionada É... Pelo processo postural Sim O que ocorre Geralmente Quando é uma pessoa Que já tem 20, 30, 40 anos Já apresenta um problema Contológico 70 anos Achei que era 50 Olha lá Tá bom Vai ganhar meu livro Sim O que ocorre Que não é um problema postural Ou um problema ergonômico É um problema É um conjunto de fatores Que levou a pessoa A estar assim Porque essa pessoa vive Ela senta muitas vezes errada Ela trabalha errado Ela já pegou o peso errado Já sofreu um acidente Ela já caiu E todas essas somatizações Levam a uma resultante estrutural Desfavorável Que pode gerar Ares de risco Por exemplo Tem pessoas que com 10, 5 anos de idade Caíram no cavalo Caíram da cadeira Sofreram um acidente Passou a dor Não Tiveram um deslocamento estrutural Severo Mas o corpo se adaptou E aí a pessoa é jovem Não sente dor E ela vai pagar o preço Daqui a 10, 15 anos Entendi Aí a pessoa fala Poxa, mas eu não fiz nada Para ter essa dor Só que se ela for buscar No histórico dela Fazer uma variação Ela vai entender Que às vezes Aquele trauma Que ela sofreu lá atrás Aquela queda do balanço Exatamente No futuro Veio a ocasionar isso Porque a articulação As articulações Começam a trabalhar De maneira errada E começam a gerar Desgastes Degenerações Muito antes Do que deveriam Ele está falando Eu estou lembrando De um touco Aí é que são ocasionadas Essas lesões Que podem ser Anos de disco As sentinites As bursites Que podem ser Coisas pontuais De um evento específico Ou elas podem ser Uma somatória De fatores Que geraram Um tiro Então agora vem A pergunta Que não quero calar Tudo isso Está falando Se foi um tom Foi alguma coisa Deu um mau jeito E o aspecto psicológico E o aspecto psicológico Emocional De dentro De dentro De dentro Para fora E com isso Eles alteram A posição da musculatura E da estrutura esquelética E aí por mais que você queira Corrigir aquela estrutura Os nervos por dentro Ou eles vão puxar de volta Ou eles não deixam você organizar E aí você faz o que com a sua técnica De reestruturação É Porque geralmente Pessoas que sofrem De processos emocionais Muito fortes Elas Têm um aumento Da pressão Intacraniana E o pulsar Constante Muito aumentado Altera A posição do crânio E você consegue Pôr de volta? E você consegue Pôr de volta Você reposiciona O crânio E você Aumenta Você revasculariza A cabeça É porque a gente sabe Que a personalidade Tipo um Do ser humano Gera infarto Que é aquela pessoa Rígida demais Crítica Que julga muito Então Foi o emocional Que fez com que ela Teve o infarto E a dor na coluna Eu ouço falar Mas eu não tinha certeza Se podia O emocional O processo de dor Ele é muito completo Você vê que Médicos estudam O processo da dor Porque ele tem N origem Mas é interessante Assim, num quesito Simples de falar A dor emocional A via de ocasionar As dores estruturais De dentro pra fora Não é como um tombo Que gera uma lesão Tecidual Que vai machucar Aquele tecido É alteração Do comportamento muscular Às vezes ele trava por dentro Ele encurta por dentro Ele se desposiciona por dentro Porque a estrutura nervosa Quando tá fazendo isso com ele Ixi, Maria O importante Além de ser fevereiro Que é uma música Que você nem conhece Acho que não O importante É ser fevereiro É saber que existem saídas Existem saídas Gente Você tem um exemplo Bem marcante De uma pessoa Que chegou pra te procurar Como ela saiu Muitos Dá um pra nós Mesmo porque A gente tá quase torando Não, é Tem muito pra falar No final do ano passado Eu teve uma paciente Bem marcante Que ela É uma crise do SBT E ela veio desesperada Pra mim Porque ela tava Com uma crise de disco Na cervical E os médicos Queriam operar Uma fortuna De cirurgia Fora o risco Que é você Realizar uma cirurgia Na região cervical Então ela veio pra mim Bem assim Descrente De que era possível Alguma melhora E eu atendi Logo no primeiro dia Ela já saiu muito bem E ela Já não sentiu mais A radiação da ela Que ela sentia pro braço Porque geralmente A dor da ela de disco Ela é uma dor interna Ela não é uma dor palpável Você não sabe exatamente Você não sabe dizer Da onde ela vem E parece que dói no osso É bem essa a palavra Então essa paciente Ela saiu Já sem a dor no braço No dia seguinte Ela falou que ela tava Bem melhor Ainda tinha desconfortos Mas já não era Mais a mesma coisa Ela veio duas semanas depois Eu tratei ela de novo E as dores simplesmente Desapareceram E ela nem precisa operar Não Não precisa fazer nada Ela tava sem treinar Ela faz bastante Pod dance E ela tava sem treinar Alguns meses Por conta disso Entendi Nossa Essa mulher tá grata A você mais na vida Ela tá bem feliz Manda um monte de pacientes E tem casos Inclusive de gente Que chega sem andar À direita E saiu Ontem mesmo aconteceu É? Conta aí Uma senhora Que travou a coluna Ao subir a escada E ela não tava mais fazendo Mais nada Não ia pra frente Não ia pra trás Ela chegou carregada No consultório Aí eu faço O processo de avaliação Eu entendo anatomicamente O que que tá acontecendo lá dentro Então a dissecação Me ajudou bastante É Porque você faz uma visão Do corpo E você entende O que que tá errado lá dentro No quesito estrutural Ósseo Articular E aí você interpreta Qual vai ser a correção Biomecânica Que precisa ser realizada Pra que aquela estrutura Volte à posição adequada Eu tenho impressão Gente Que quando o Guilherme Recebe um paciente Que ele olha assim Ele não vê a pessoa Vestida Nem coberta por essa Nossa pele E já encheu Qualquer coisa Assim Eu peço até Pro paciente Ir na minha frente Porque eu já vou Avaliando O caminhar E você enxerga Os órgãos Tudo Eu queria só saber Uma coisa Quais são os isquios Quando eu ouvo falar Com meus convidados Tem sentado Os isquios Eu não sei Onde ficam os isquios Os isquios São esses dois ossinhos Daqui É a parte inferior Dos ossos do quadril Aqui embaixo Aqui embaixo Você tem a tuberosidade Isquia Tá Então os ossos Os ossinhos do isquio São esses dois Você tem que apoiar Essa parte de baixo Para você sentar É então É isso que eu falo Para todo mundo Eu estou sentado certo Só que temos um porém Tá Só que temos um porém Muitas pessoas Elas tentam sentar Corretamente E não conseguem Porque é desconfortável Por que é isso? Uma vez que a pessoa Ela está torta Ela vai tentar sentar No isquio E não consegue Porque parece que o isquio Não encaixa Ela não encontra mais A posição ideal Aí ou ela senta Com a bunda projetada Para frente Ou ela senta de lado Porque é uma maneira Que o corpo Encontra mais conforto Entendi Mas isso já é um sinal De que a estrutura Da pessoa está torta Que tem que ser consertada Para você ser corrigida Outra pergunta Outra pergunta No consulta aqui E o ciático? O que é a dor no ciático? A dor no ciático Que muitas vezes Que muitas vezes Ela tem uma irradiação Que não necessariamente Vem do nervo ciático O que é o nervo ciático? É o nervo que sai Das ambitações do sacro E desce Pelo meio Parece estar aqui no canivete Parece estar aqui no canivete Geralmente ele é ocasionado Quando o osso Rotaciona demais E faz um encontro específico Ou dos músculos Com o nervo Ou da própria estrutura óssea Com o nervo E também arruma Conhece, claro Então segura isso Esse homem vai cair Nossa, gente Que pena Que a gente tem que ir embora Deixa eu ver se faltou Perguntar mais alguma coisa Tem alguma contraindicação Para essa técnica Que você desenvolveu? Tem Se a pessoa Ela sofreu alguma fratura Especialmente de coluna Não tem como você mexer Antes de você Aguardar a calcificação Ah, tá Ou se a pessoa Apresenta um tumor ósseo Por exemplo Não é indicado Você fazer uma manipulação Você pode estimular Aquele tecido Mas não tem idade Pode uma criança Poder entrar com você Não, você pode atender Uma pessoa Uma criança recém-nascida Como você pode atender Um idoso de 100 anos Uma criança recém-nascida Você também compra Olha, eu também corrijo Ai, que lindo Principalmente Casos da famosa moleira Quando ela nasce Com a moleira torta Ah, nasce com a moleira torta Não sei Algumas crianças assim Ou porque o fósforo Que se ocasionou Porque dentro da barriga Ou a própria formação Altera a caixa craniana E aí você consegue E quando ainda está molinha Molinha a cabeça da criança Dá para você dar uma ajustada Se ela tiver Vendo informadinha Eu tenho muitos casos Por exemplo Nasceu por fóspes E a cabeça ficou meio torta Eu tenho muitos casos Que bacana Quanta experiência Você já tem, né, Guilherme? Eu tenho bastante Tão pouco tempo Dez anos já Dez anos já? Vinte e um anos Você começou a atuar Não é uma honra Estar entrevistando um jovem Assim tão Alma antiga E fazendo tanto bem Para as pessoas É o seguinte Com que frequência Deve fazer Para você tratar Para você tratar uma pessoa A queixa que ela te apresenta Geralmente me leva De um a três atendimentos Tá? Com um espaçamento De três semanas A um mês Entre cada atendimento Ah, não adianta eu vir hoje E na outra semana Já queria voltar Não adianta Porque a estrutura muscular Ela se adapta Mas a estrutura óssea Ela precisa de mais tempo Para isso ocorrer Então se o paciente Falar Eu quero voltar semana que vem Na maioria das vezes Você fala Vai ser ineficiente Esse serviço Então você vai gastar dinheiro Eu não vou fazer nada De interessante para você Venha daqui a um tempo Eu recomendo que os pacientes Venham quando estão Em crises agudas Porque pacientes Em crises agudas Também é possível De você tratar Como eu não uso nenhum Tipo de força Na manipulação Eu não gero lesão Tessidual no processo Então é possível Tratar uma pessoa Que está com uma crise aguda E feito o tratamento A pessoa Ela foi atendida E está sem a dor O que eu recomendo É que ela venha Três, quatro vezes Ao ano Fazer uma manutenção Para manter A estrutura dela Uma vez Cada três meses Fazer uma Porque não só É uma questão Da pessoa não sentir dor Em manter a postura Dela ideal Mesmo não estando Em crise Deve Até por uma A questão O único detalhe Que você não contou Para os internatos Sabe o que é Você não tem tempo Cara A gente tenta marcar Alguma coisa com você Não tem tempo Como é que vai ser isso Eu estou organizando isso Mas eu não posso Deixar de passar A informação correta Está certo Não Está certíssimo Mas olha Há quanto tempo Que eu estou chamando Você para fazer Essa entrevista Há meses O que eu falo Para os meus pacientes É assim Deixa a consulta agendada Para você ter o horário Porque se você precisar Você vem Se você não precisar Você dá para alguém Você desmarca E geralmente virou um escândalo Se os pacientes Eles trocam horário E eles dizem Ó, você vai no Guilherme Estou vendendo meu horário Com o Guilherme Vou fazer isso O Guilherme Seria uma super redundância Se eu falasse Se você se acha Na tua missão Com certeza Você se acha Você já descobriu Sua missão A minha missão É desenvolver mais Esse conhecimento Trazer Na mesma pessoa Porque isso é uma coisa Para mim Que é Inegociável E levar esse conhecimento Para o mundo Para que pessoas Possam ter mais acesso A saúde Bonito isso, né? E o que você falaria Aos nossos internautas Daqui para frente Que ouviu esse programa Aqui Já começaram a pensar Será que eu estou sentado certo? Se eu tivesse que dar Uma sugestão Para as pessoas Poderia dar duas Que são bem simples A primeira sugestão Quando eu mostro O corpo das pessoas Em frente ao espelho E mostro Os desalinhamentos posturais As pessoas Elas falam E falam Nossa, eu nunca reparei Isso no meu corpo É O que aconteceu comigo Que eu tenho um ombro Mais para baixo Exato Então as pessoas Apesar de se olharem Todos os dias no espelho Muitas coisas Elas não notam Como se a gente olhasse Para a gente Mas não olhasse Ao mesmo tempo Verdade Olha sem ver Olha sem ver Excelente Mas se eu pudesse Dar uma dica Para você manter A saúde da sua estrutura Além de fazer Atividade física Com profissionais Bem qualificados Para te instruir Por favor Que é importantíssimo É cuidar da postura E da ergonomia do trabalho Se as pessoas soubessem O quanto uma má postura Pode gerar De problemas Patologias estruturais E fisiológicas Elas cuidariam muito mais Então no seu trabalho Você precisa cuidar Do modo como você senta Da posição Que o seu computador Se encontra Em relação a você Como está A posição dos seus braços Das suas pernas Eventualmente levantar Alongar o seu corpo Beber água Cuidar da ergonomia De trabalho Da postura No dia a dia É essencial Para manter a qualidade Da sua coluna Da sua estrutura E consequentemente Também da sua saúde geral Aí não precisa Tanto do Guilherme Mas é o seguinte Você precisa ser clonado Cara Como é que vai ser? Eu estou trabalhando Você está trabalhando? Ou então Começa a fazer os filhos Para você formar eles Para poder atender a gente Muito mais tempo Muito mais boa de cabeça Para mim Mas é muito lindo Estar aqui com o Guilherme Queria te agradecer A sua disponibilidade Demorou E queria te presentear Com o meu último trabalho Porque ele deu todo Esse conhecimento aqui Para eu partilhar com vocês Nada mais justo Que eu partilhe com ele Um pouco do que eu fiz Justíssimo Então Eu trouxe aqui meu livro Eu vou confessar Que eu já tinha comprado O seu livro Eu estava dando uma folheada Do seu livro É mesmo Então Você foi tomar água Peguei Olhei Você olhou E eu vou Agora eu vou abrir o jogo Tá gente O Guilherme Eu fiquei tão interessada Aquilo que ele fez Que ele faz Que eu fiz uma consulta com ele Que E eu estava finalizando o livro Falei Então vamos fazer a entrevista Vamos Porque daí você já sai no livro Cara O livro saiu E ele não deu a entrevista Ele veio dar só hoje Em fevereiro O livro saiu em dezembro Então Quem tiver esse meu livro aqui Tem um QR Code Porque a vovô Bete Aqui é muito moderna Tem um QR Code No final dos temas Do programa Sintonia Que você acessa O último que está aqui Ah que chique É A Naturologia Ah que legal É Você está constando do livro E ele não tinha me dado a entrevista Agora eu contei tudo Porque É simpático contar isso Tá certo Eu tinha que fazer o menino Que me dá a entrevista para mim Posso te dar um abraço De agradecimento Ai que lindo Obrigado mesmo Obrigado por me acolher aqui Eu vim na casa dele Porque eu tinha esse esqueleto aqui Ficou muito mais ilustrativo E vocês Que me acompanham Por favor Gostou do que eu estou falando Gostou do meu entrevistado Partilha Porque o único programa Online Ou não online Que eu conheço É o Sintonia Não tem má notícia Cara 300 entrevistados Só de coisa boa Como foi hoje O assunto que você trouxe Muito obrigada Obrigada E obrigado a vocês Pela sua audiência Muito obrigado Tchau Tchau Música 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 Legenda por Sônia Ruberti